Volta Marcos Rocha, entrega de todo mundo, o Galo querendo muito gol, olha a bola batida lá pro ataque Ela vem na direção do Janduco do Tardelli, só pelo Malta agora colocar a bola no chão Ela volta na meia esquerda pra Alisson, ele tende pra cima da marcação, acaba perdendo a bola Ela voltou na direita pra Fernandinho, Fernandinho dominou, passou pelo seu marcador, bateu pro gol Caça! 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 Galo! Galo! Olha a bola Sol Foto Galão da Massa Que lindo lance do Fernandinho na direita Muita luta, muita entrega de todo ataque no Galo Ele passou pelo zagueiro Bruno, levou a bola pra perna esquerda e meteu no ângulo, no ângulo, no ângulo Um golaço, jogou o Galo desta vez, não deu pro Fábio, pegou duas, difíceis demais Fernandinho, Fernandinho, Mica Vicundo, Mica Vicundo, aos fora Tá o Galão! Tá o Galão na frente! Tchau! 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 Tchau!